Preciso revelá-lo ao mundo Todos desprezarão e liberarão-se Você será o sacrifício vivo desse conhecimento profano Evocando a morte, a vida Falamos pelos mortos E os mortos não têm misericórdia Mutumbasher Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Vamos dar continuidade falando sobre Kimbanda E hoje eu vou trazer assuntos polêmicos Tenham visto nesses últimos tempos Pessoas que se dizem sacerdotes Dizendo que As pessoas, além de poder estar cultuando Exu Sozinhas Que elas podem estar cultuando para fazer um sacrifício Seu próprio Exu sem depender de nenhum mestre, de nenhum sacerdote Dizendo até que Essa questão de mão de faca De axé de faca Só existe dentro do Do candomblé Esse direito que é passado E que para cortar para nossos compadres Para nossas comadres Que não existe isso Que a pessoa Tendo uma noção Ela pode pegar a faca E pode sacrificar o animal Aí eu me pergunto Desde os princípios Sempre existiu Os professores Os alunos Os mestres Seus discípulos Os feiticeiros E seus aprendizes Não só na questão de Espiritual Mas em tudo em nossas vidas Ou será que todo mundo já Quando teve sua infância Não foi para a escola Para aceitar e aprender Todo mundo já nasceu Sabendo de tudo Será Por muito tempo Fiz artes marciais Quer dizer que eu não fui Para uma escola E não tive um mestre Ou já nasci Sabendo Tudo sobre artes marciais Segredos de tudo Será Quando uma pessoa Vai Se dedicar A uma profissão Tem algumas profissões Que Precisa até de Faculdade Então quer dizer que a pessoa Não precisa passar Por nenhuma faculdade Ela já se torna Um médico Um cirurgião E dentro das religiões Quer dizer que a pessoa já Ela pode fazer tudo sozinha Sem ter um mestre Sem sentar e abaixar a cabeça Para aprender Sem conhecer os fundamentos E será que nossos compadres Nossas comadres Por não ser um orixás Ou inquis Por não serem Divindades O culto de quem manda Não tem fundamentos Não existe lei É bagunçado Será Sabemos que não funciona Desta forma E eu fico só vendo E analisando Tudo isso E pessoas que Não querem Passar pelo Passo a passo Não querem Sofrer Não querem Sentar Para aprender Vê Uma outra pessoa Sem noção Dizendo essas coisas E abraçam E acha que isso É uma verdade Será que a pessoa Não tem um pingo De noção Para entender Que não é Que as coisas Não funcionam Desta forma Que dentro Do culto De quem manda Principalmente Dentro da Da nossa tradição Nosso templo De quem manda Quando uma pessoa Quer se iniciar Dentro do culto Primeiro ela precisa Passar Por uma consulta Para entender Se ela tem caminho Porque não é todo mundo Que tem caminho Dentro do culto De quem manda Primeiro precisa Se entender Se ela tem caminho Somente depois É puxado Seus ancestrais E seus ancestrais Seu Exu Ele vem na frente Do Exu Que é o chefe Daquele terreiro É o chefe Daquele chão Daquele templo E ali se começa O caminho Do neófito Daquele que quer Se iniciar Dentro do culto E essa pessoa Vai começar A entender Os fundamentos Vai começar Entender Como tratar O seu ancestral Dentro da sua Pura essência Vai começar A se entender Vai começar A estudar E ter o seu Aprendizado Saber Quem é Com o tempo De preparação Com o tempo De aprendizado Vai chegar o momento De receber De receber A sua faca Porque uma faca Uma autorização Espiritual Para se fazer um sacrifício Não é de qualquer jeito Existem fundamentos Existe Autorização Espiritual Uma faca Ela só nasce A partir de uma outra A faca Que embanda Não é bagunçado Existe hierarquia Existe fundamentos A partir da autorização Espiritual Para aquela pessoa Estar Fazendo as coisas Corretas Também existe Um fundamento Existe um reconhecimento Tudo na vida Tem que ser conquistado Tudo tem que ser conquistado Tudo E não é É fácil De se entender Mas estou aqui Meio que desenhando Para a pessoa entender Eu sei que Não só dentro Do culto E que manda Das religiões De matriz africana Mas em todas As religiões Em si Tenho os picaretas Tenho os charatões Interessado Interessado Nessa questão De se dar Pena Nas costas Nas costas Dos outros Interessado Em pegar O dinheiro Interessado Somente No dinheiro Mas não é Por isso Que temos Que temos Que pular E em vez De caminhar No caminho Correto Não é Por isso Que temos Que Ir atrás De atalhos Por isso Que eu digo Repito Que essa questão Da internet Essa questão De todo esse Crescimento Dessa evolução Foi benéfico Numa parte Mas em outra Parte Infelizmente Foi Não foi nada Bom Nada Bom Eu digo Para as pessoas Para vocês Que Que acompanham Aqui o canal Preste atenção Analisa Entenda Que Que na vida Tudo tem Que se conquistado Tudo tem Que se conquistado E uma pessoa Para se tornar Um feiticeiro Para se tornar Um mestre Ou qualquer Outro título Que Independente Tem que Primeiro sentar Para aprender Tem que ser discípulo Tem que ser Aprendiz Não caia Nesse Nesse negócio Nessas falácias As pessoas Querem misturar Quer vir com Explicações Sem fundamentos A pessoa É de culto De orixá E aí Quer dizer Ah que Que Esse negócio De mão de faca É somente Lá no No culto As atividades E tal E que Para cortar Para 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 Comadas É que Eles falam Um Catiço Não tem Não precisa De autorização Nenhuma É só Pegar A faca E eu ensinar A vocês Como fazer E aí Vocês podem Fazer Mas Essa faca Nasceu De uma Outra Faca Não foi Entregue Por O mestre Para O sacerdote Ou Para O vencer E aí As pessoas Vão achar Que está Correto Isso Será Será Que essa Pessoa Que vai Estar Fazendo Seguindo Essas Orientações Ela Realmente Está Cortando Um Exu Ela Vai Estar Cortando Para Um Exu Será Uma Pessoa Sem Um Mestre Sem Alguém Acima Dela Ela Está Tua 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 Exu Será Será Que quem Vai Estar Pegando Esse Sacrifício Será Que vai Esse Exu Será Um Exu Nossos Compadres Nossas Comadres Entende Muito Mais Sobre Os Fundamentos E As Leis Do Que Os Encarnados E As Pessoas Se Esquecem Disso Dentro Do culto Da Quimbanta Existe Uma Hierarquia Tanto No No plano Espiritual Como Quanto No Mundo Físico Mais Uma Vez Eu Digo E Repito Não É Bagunçado Não Adianta As Pessoas Vêm Com Palavrinhas Bonitas Explicando Falando Ah Mas Eu Tenho Que Pagar Para Um Sacerdote Para Cortar Para 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 Eu Quero Mesmo Ter Que Cortar Sim Passe Pelo Passo A Passo Conquiste Aí Você Vai Entender A Diferença Temos Temos Que Analisar Aproveitando Para Para Falar Falar Um Pouquinho Sobre Os Fundamentos Só Para As Pessoas Poderem Entender Que Não É Tão Simples Assim Como Algumas Pessoas Colocam Que O Fundamento Já Começa Desde O Momento Que Você Vai Atrás De Um Galo Por Exemplo Tem Fundamento Desde O Momento Que Você Escolhe Um Galo Até O Momento Da Preparação E O Momento Ali Do Corte Só Quem Que Realmente Tem A Autorização Espiritual Que Tem A Faca Que Recebeu De Seu Mestre Entende O que Eu Estou Dizendo Antes Muito Antes De Eu Receber A Minha Autorização Receber A Minha Faca Eu Ajudava No Momento Ali Do Ritual Ajudava Outro Sacerdote Melhor Dizendo Minha Esposa Que Se Iniciou Junto Comigo Recebeu A mão De Corte A Faca Primeiro Do Que Eu E Eu Ajudava Ali Eu Sentia Toda Aquela Energia Todo Aquele Momento Aprendendo Ali Os Fundamentos Para Esperar Minha Vez E Quando Eu Pegava Um Galo Por Exemplo Antes De Depois Depois Que Eu Passei A Depois Que Eu Recebi A Autorização Recebi A Minha Faca A A Partir Daquele Momento Toda Vez Que Eu Pego Um Galo Coloco Aqui No Meu Braço A Sensação E O Modo Que O Galo Se Comporta É Totalmente Diferente De Antes O Reconhecimento É Totalmente Diferente Só Quem Tem Quem Recebeu Realmente A Faca De Seu De Seu Mestre Sem Atalhos Sabe Que Eu Tô Dizendo É Totalmente Diferente Por Aí Já Dá Pra Ter Uma Noção Que Não É Tão Simples Assim Do Mesmo Modo Que Que Tem Pessoas Que Ela Já Traz Consigo Uma Medinuidade Diverso Que Ela Já Traz Uma Medinuidade Aflorada Mesmo Assim Ela Precisa Ser Aprontada Precisa Ser Iniciada Por Um Mestre Dentro Do Culto Equipanda E Passar Pelas Missões Pelo Aprendizado Com Pé No Chão Aprendendo Os Fundamentos Do Culto E Dos Seus Ancestrais Não É Porque Ela Tem Uma Já Uma Medinuidade Aflorada Que Vem De Berço Que Ela Já Pode Abrir Uma Porta Colocar Uma Placa E Se Intitular Mestre Sacerdote Ou Não Sei O Que Fleticeiro Bruxo Não Precisa Primeiro Ser Discípulo Precisa Aprender Sentar Para Aprender Precisa Ter Aquele Que Vai Chamar A Atenção E Que Vai Cobrar Agora Se Se É Uma Pessoa Que Pulou Tudo Esses Esses Passo A Passo E Não Tem Ninguém Acima Dela Para Cobrar Então Analise Se Está Com Tu Anexu Analise Tem Coisas Dentro Do Culto Ao Nossos Compadres E Nossos Comadres Que É Só Vindo Da Mão De Um Sacerdote Não É Balançado Nunca Foi E Vou Continuar Aqui Defendendo O Certo Salve A Força Dos Nossos Ancestrais Salve O Enviado Salve Exu E Vive Exu Todos Tem Sim O Seu Ancestral Mas Nem Todos Tem Caminho Dentro Do Culto Da Quimbanda E Laru Exu 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 É Mó Tupá Exu 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 Candy Obrigado.